A gerência de zoonoses de Terezina confirmou a morte de um homem de 33 anos, vítima de dengue. Ele morava na zona leste da capital, aqui em Terezina. Confira na reportagem de Rony Oliveira. O óbito foi registrado ainda no último sábado. A confirmação de que seria por dengue, no entanto, veio à tona somente na manhã de hoje. A vítima residia no bairro Santa Isabel, na zona leste de Terezina. Segundo a gerência de zoonoses, a vítima havia chegado na capital na quinta-feira após o carnaval. Foi aí que começou a apresentar sintomas e então buscou ajuda médica. Foi vistoriado o endereço do óbito. Neste endereço, ele é composto por 47 móveis e foi vistoriado sete. Desses sete, foi encontrado já um foco com lavas do Aedes aegypti. Qual que é a sequência? Essas lavas encontradas vêm para o nosso laboratório de entomologia. E o resultado acabou de sair, sendo positivo para Aedes aegypti. De acordo com o monitoramento da SESAP, ainda que de forma discreta, o Estado já registrou um aumento de casos com relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado, até esse momento, a gente tinha 713 casos notificados no sistema oficial. Isso notificado por 55 municípios, 224. Esse ano nós temos menos municípios notificando, temos 53, dois a menos do que o ano passado. Porém, temos mais casos, temos 770 casos notificados. E, infelizmente, a gente já tem dois municípios que estão em uma situação de surto, que é Bom Jesus e Currais. Foi incrementado também, como medida emergencial, a questão do carro fumacê para baixar a população de mosquitos. E, como consequência, baixar o número de pessoas infectadas com o vírus da dengue. Teresina lidera o ranking de municípios com o maior número de casos registrados em todo o Piauí. Até o momento, já foram mais de 300 notificações. No local onde residia a vítima que faleceu no último sábado, foi encontrado um foco de dengue. Por isso, vistorias e imóveis próximos ao local estão sendo realizadas. Nós estamos dando sequência à vistoria do restante do imóvel para fechar o raio de ação pós-óbito, demonstrando o nosso trabalho em tempo real no controle do Aedes aegypti. Olha essa situação, né? A gente anunciando aqui no início do ano, a gente está em fevereiro ainda, mas a primeira morte por dengue no estado. E pensar, a Shalda fez aí um pontuou muito bem, um homem muito jovem, só 33 anos, a dengue realmente é uma doença que, quando vem, ela é avassaladora, febre altíssima, muitas dores no corpo. Infelizmente, o primeiro caso de morte, o ano passado foram registradas quatro mortes aqui no Piauí, um número que foi inferior ao do ano anterior, em 2022, foram 15, mas a gente está aqui noticiando. E tem caso em investigação, né? O nosso entrevistado lá da Secretaria de Saúde do Piauí falou sobre um caso de uma mulher em Bom Jesus. O caso está em investigação também, que pode ser suspeita de morte por dengue. O que chama a atenção é exatamente a idade, né, Sayuri Sá? Há 33 anos, a população, muitas vezes, né, a gente sempre, enquanto ser humano, quer se distanciar, às vezes, ah, mas tinha algum problema, tinha comorbidades, sim, mas é uma doença, que é uma realidade que afeta todo o Brasil e que mostra aí que não tem idade, não é só um idoso, não é só alguém que é imunocomprometido, que tem algum tipo de problema de saúde. A dengue, ela vem exatamente para mostrar que nós, né, cidadãos, precisamos fazer a nossa parte também. Claro que a Prefeitura é dever da Prefeitura, é dever do Governo do Estado, ter políticas públicas, né, contra essa doença, ter aí uma série de projetos, de estruturas, para que nessa época do ano, que a gente já sabe que vai ter o período chuvoso, para que possa existir um combate de uma forma muito mais firme. Mas nós, cidadãos, também temos essa responsabilidade, porque são as nossas vidas. Pois é, a gente tem mostrado, de forma muito sistemática, tudo o que está acontecendo. Vale lembrar que as cidades de Bom Jesus e Currais já estão em surto pela doença, antes mesmo de começar o período da chuva. A gente pensa, né, aumenta o número de casos, realmente por conta do período da chuva, tem mais água parada por aí. Mas em cidades em que as pessoas são obrigadas a fazer o armazenamento de água para consumo, acaba ali também sendo um local de foco, de desenvolvimento da larva, do mosquito, da dengue. Tem as ações individuais que eu faço na minha casa, a Chalda faz, você deve fazer na sua casa. Cuidado com a água parada, o pratinho ali na planta, sempre ficar dando uma olhada pelo quintal, falar com os seus vizinhos. Mas tem essas ações coletivas. Então vai ter sim aquele carro fumacê, que a gente está tão acostumado, né, andando pelas ruas, tem uma ação efetiva, mas o mosquito precisa estar ali no ar para ele poder ser pego. Tem as ações também da Defesa Civil e também das zoonoses, que verificam essas casas, tem que ser uma força-tarefa. O Brasil vive uma epidemia, Brasília está aí no surto da doença, né, está uma dificuldade inclusive nos hospitais. Outras cidades brasileiras também vivenciam isso e a gente não precisa de mais esse problema por aqui. E já aumentou o número de casos 8%. E a região também que ele morava, né, no bairro Santo Isabel, onde foi encontrado aí um foco de dengue, é uma região da cidade bastante arborizada. Então cabe, de fato, um planejamento estratégico nessas zonas da cidade, onde a gente sabe que existem mais terrenos, existe mais floresta e a gente sabe que também acabam se acumulando muitos focos nessas regiões. Infelizmente, o Piauí não está ainda naquele plano do governo federal para a distribuição da vacina contra a dengue. Foram distribuídas apenas para 10 estados. Quando o Ministério da Saúde fez aquela análise, o Piauí não foi elegível, mas a gente está vivenciando, né. Então, quem pode ir para a rede particular de saúde, buscar a vacina contra a dengue, faça isso, né, proteja você, proteja os seus. Mas, por enquanto, o sistema de saúde público ainda não disponibiliza essa vacina aqui no Piauí. E a gente vai continuar acompanhando. Então, o Piauí não vai estar aqui no 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 Piau